Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos ao Física para Todos, mais uma edição nessa semana, bastante cheia de coisas interessantes. E hoje nós vamos ver mais uma coisa interessantíssima, que é todo um conjunto de atividades sobre informação quântica. A primeira pessoa que vai apresentar é o professor Roberto Sartur, aqui do CBPF, e depois a gente vai ter uma palestra com o professor Alexandre Souza, também aqui do CBPF. Então, divirtam-se, prestem bastante atenção e podem perguntar à vontade pelo chat. Roberto, a plateia é toda sua. Valeu. Obrigado, obrigado, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Roberto Sartur e hoje eu vou falar para vocês sobre o que é informação quântica. Então, no segundo slide, vocês devem estar vendo, várias fotografias de computadores quânticos. E eu coloquei umas frases aí. Para que serve o computador quântico e quando teremos computador quântico? E nós vamos tentar responder essas perguntas hoje para vocês. O computador quântico, ele funciona de maneira diferente do computador clássico. O computador quântico, ele utiliza recursos quânticos, né? Que tornam a computação muito mais rápida e muito mais eficiente, né? E hoje se criou toda uma área em torno desse tema, né? Que a gente chama de informação quântica. O que que essa área estuda? Estuda a informação? Só um minuto, Roberto. Roberto, eu vou dar uma pausinha porque está acontecendo um probleminha técnico aqui. O Alexandre está entendendo que é para ele compartilhar a tela. E sou eu. Tá bom. Alexandre? Dá ok para continuar. Tá, só um minutinho. A gente vai resolver isso aqui. Eu não estou fazendo nada agora. Tá. É que eu acho que... Eu acho que eu já sei. Eu tenho que ser o spotlight, não é, João? O professor Sartor pode continuar, sem problema. Posso? Não, é que eu tenho que compartilhar a tela dele. Pergunta aí. Vocês estão vendo a apresentação do Roberto? Sim. Tá, então tá certo. Vamos lá. Pode ir, Roberto. Estamos no slide 2, tá? Ok. Então, o que é informação quântica, né? Informação quântica é toda informação que pode ser processada, armazenada e transmitida por sistemas quânticos, né? E em sistemas quânticos. Se criou toda uma área de pesquisa em torno disso, né? Bastante atual. E hoje é uma busca muito grande por computadores quânticos, né? Vários desses... Existem dezenas de companhias no mundo já fabricando esses computadores, como vocês podem ver, né? E são completamente diferentes dos clássicos, né? Vocês devem estar vendo aí figuras de lustres, uma coisa que parece um lustre, né? E os... Na verdade, toda essa parafernália serve para resfriar um pequeno chip que contém alguns bits quânticos, da ordem de 100 a 50 bits quânticos, né? Dependendo do computador, né? No slide 3, vocês vão ver vários computadores. Já são fabricados, inclusive vendidos, tá? Por empresas no mundo todo. Também existem computadores na nuvem. Ou seja, você pode alugar tempo de máquina nesses computadores para fazer a sua computação, seu cálculo, né? E eles estão vendendo as horas, né? E pequenos computadores, né? Com poucos bits também estão na nuvem e podem ser acessados, se você souber a linguagem de programação própria, né? Para controlar esses computadores, né? Então, tem a IBM Q, tem a D-Wave, né? E vocês estão vendo várias imagens, né? Esses caixotes, esses tubos, tem da ordem de mais ou menos 3, 4 metros, tá? Mas o chip quântico, ele é bem pequeno. Ele é uma coisa da ordem de 1 centímetro quadrado, tá bom? E toda essa era parafernália, que vocês estão vendo, né? É para resfriar o sistema, né? Usar, utilizar líquidos criogênicos, sistemas de controle de temperatura, porque eles só funcionam, né? A temperatura é muito baixa, da ordem de miliqueóides, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre o que é computação quântica, né? E uma palavra que salta é a palavra quântica. O que é uma coisa quântica, né? E nós vamos explicar para vocês. No slide 4, vocês vão ver o primeiro experimento, né? O resultado, o primeiro resultado experimental, que foi explicado de maneira teórica por Planck, que foi a radiação do corpo negro, tá? A radiação de corpo negro, né? Todo corpo a uma temperatura, ele emite radiação, né? E a teoria clássica, né? Da física clássica na época, previa uma coisa muito diferente, né? Do que era observado experimentalmente. O que era observado experimentalmente são esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo, esses círculos, né? No gráfico do lado direito. E a previsão teórica era de uma curva que crescia, né? E ia embora, como se fosse uma parábola, né? Então, Planck, ele postulou a existência de pacotes de onda, tá? E explicou, né? E conseguiu uma teoria, que é a chamada teoria de reação de Planck, né? Ele conseguiu explicar os dados experimentais, as observações experimentais, né? Essa curva escura, né? Exatamente é a previsão teórica dele, né? E você pode ver que a previsão teórica concorda com os dados, com as observações experimentais. Só que, quando ele fez essa teoria, ele postulou, né? Ele, para a previsão teórica, ele introduziu a noção de pacotes de energia, né? Que energia, ela não era uma coisa contínua, né? Mas que, na natureza, ela podia existir em pacotes, né? Em sistema discreto, né? Logo depois, né? Um experimento famoso do Einstein, né? É o efeito fotoelétrico, né? Que é o... Onde o Einstein também explicou o efeito fotoelétrico, utilizando também, costurando também a existência de pacotes de energia, né? O efeito fotoelétrico é o seguinte. Ondas, né? De luz, né? Colíndico com metal, né? Como se fosse um laser, né? E arranca os elétrons, né? E medindo, né? A energia dos elétrons arrancados, né? E a previsão teórica é que, quanto mais a maior intensidade da luz, mais elétrons seriam arrancados do metal, né? O efeito fotoelétrico, né? Mostrou que a frequência da radiação, né? A frequência da radiação já tem a ver com a cor da radiação, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? E tem a ver também com... É proporcional a frequência... A energia da radiação é proporcional à frequência, né? E existe também uma dependência, né? Com... Dessa energia, né? Com... Com as cores, né? Quanto mais azul, mais energético o elétron seria espalhado. Quanto mais vermelho, menor energia teria o elétron espalhado. Isso, o Ashten fez uma teoria, né? Que ele foi... Que ficou famosa, explicou o efeito e que ele ganhou o Prêmio Nobel por causa disso, né? Então, hoje nós vamos mostrar um experimento, né? Aqui, que é o... Mostrando para vocês o efeito quântico, né? Que são as raias espectrais. Quando a gente pensa em átomo, né? A raiz que a gente vê uma... A figura que vem na nossa cabeça, né? São elétrons fazendo um... Orbitando um núcleo, né? Como na figura à esquerda aí, colorida, né? Só que não é bem isso que acontece... Não é bem isso que a previsão teórica do átomo Prever, né? Nós temos o que você... Os átomos, na verdade, se parecem com esses sólidos, né? Esses... Que estão na direita da figura. Parece uma coisa muito complicada, mas o que esses sólidos estão dizendo, né? Estão mostrando para vocês onde o elétron pode ser encontrado no átomo. Você vê que não tem... Não são órbitas, né? E eles são... Os elétrons podem estar dentro dessas regiões, né? Nunca fora delas, né? Essas figuras, na verdade, mostram a probabilidade de onde você pode encontrar o elétron. Se você está dentro de uma figura dessa, o elétron pode estar... Você pode encontrar o elétron naquela região. Se você está fora de uma figura dessa, o elétron não pode ser encontrado, né? Parece muito complicado, mas vocês já viram isso, né? No segundo grau, né? São os orbitais, né? Você tem o S, o P, o D, o F, né? E todo mundo está familiarizado com essas caixinhas, né? Essas setinhas para cima, setinhas para baixo. São os elétrons que compõem o átomo, né? E essas figuras têm a ver com os orbitais, com o momento angular, né? E você pode ver... Você pode ver alguns exemplos que eu botei aqui, o S2, o P3, o D6, né? Então, no P3 está faltando três elétrons para completar o orbital. No D6 está faltando quatro elétrons para completar o orbital. E você pode relacionar com essas figuras, né? Que estão à direita, tá? Então, é isso que são os átomos, né? Eles não são... Eles não são elétrons orbitando luz. Eles têm a forma atômica, ela tem mais a cara do lado direito, né? Esses orbitais são calculados da mecânica quântica, né? Da teoria quântica, né? Resolvendo a equação de cirurgia, né? Então, vamos mostrar aqui para vocês, né? O experimento das raias espectrais. O experimento é basicamente isso. Você tem uma lâmpada, dentro dessa lâmpada tem um gás específico, tá? Mercúrio, hidrogênio, hélio, tá? Ou neônio, tá bom? E você faz essa lâmpada acender, aplicando uma alta voltagem, a luz passa por uma fenda, colide com um prisma, né? Esse raio de luz colide com um prisma, e o prisma, ele espalha a luz, né? Ela vai dividir a luz nas suas diversas cores, vermelho, verde, vermelho, amarelo, verde, azul, violeta. É a capa famosa do... Acho que é o álbum, deve ser o álbum mais famoso do mundo, né? Que é o Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Então, o experimento é que vocês vão ver exatamente isso, tá? Exatamente a capa do disco do Pink Floyd, né? Se a previsão, né? Se o sistema fosse um sistema clássico, né? E o nível de energia contínuo, você veria um espectro contínuo, passando do vermelho, do amarelo, para o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, como se fosse um arco-íris, né? O que a gente observa, né? É diferente, né? Aqui você tem o espectro de emissão e de absorção, né? O experimento é exatamente como está mostrado na figura à esquerda. O facho de luz passa por uma fenda, é difratado por um príncipe ou uma rede de difração, tá? E isso espalha a luz nas diversas cores, né? O que você vê, né? O que você observa são raias, né? São, em vez de um contínuo de energia, né? E embaixo tem um experimento de absorção. Você iluminaria o gás com uma luz branca, que contém todo o espectro, e passando pelo gás, essa luz seria absorvida, né? E você, em vez de um contínuo de luz, você observa falhas, né? Pequenos risquinhos onde a luz foi absorvida, na energia que a luz foi absorvida. Então, esse é o experimento que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece, que vocês vão ver daqui a pouco, né? São essas raias espectrais, né? Quanto maior a figura do lado esquerdo, né? Você tem os níveis de energia da fome. Então, quanto maior o pulo do elétron, né? Maior é a energia da luz, né? Quanto menor a distância entre os níveis atômicos, menor é a energia dessa luz. Então, se o elétron pula desse nível para esse nível, né? Ele emite ou absorve um fóton que tem a cor vermelha, né? Se ele pula desse nível para esse nível, ele emite ou absorve um fóton que tem uma cor chegada para amarelo, para laranja. E quanto maior esse pulo, né? A cor vai mudando. Vai mudando para azul, para violeta, né? Até chegar... Você pode chegar até a raio-x, tá? Que não vai ver no espectro, mas você... Na verdade, é assim que é produzido o raio-x. Você bombardeia o metal, arranca elétrons e o... Da camada mais interna. E quando o elétron... Quando esse elétron pula de volta, a camada interna, ele emite um fóton que está na faixa dos raios-x, né? Então, agora vamos ver o que experimenta, né? Vocês podem ver. Aqui dentro tem a lâmpada, né? Ali tem o... A rede de difração, como se fosse um prisma, né? E o que vocês estão vendo agora é a assinatura quântica do gás que está aqui dentro. Que é mercúrio? É, é um gás mercúrio. Como vocês podem ver, né? Se o professor Tião colocar o slide de volta na apresentação, cada elemento tem uma assinatura diferente. Você tem o mercúrio, hidrogênio, hélio, né? E pode voltar ao experimento novamente, professor Tião. Então, o... Só um minuto que eu tirei o slide para o pessoal ver o experimento. Eu tenho que compartilhar ele de novo. Tá? Só um minuto. Tá bom, esperamos. Mas é isso. Cada um tem uma assinatura diferente, né? Esse tipo de experimento tem várias aplicações, né? Se fosse o sistema clássico, se os átomos fossem sistemas clássicos com níveis contínuos de energia, né? Você não veria essas raias. Você veria um contínuo de cores, né? Como se fosse uma arcoeira, indo do vermelho até o violeta. Como você pode ver, está faltando algumas cores ali, né? O vermelho está muito fraquinho, o laranja e o verde soem um pouco, né? E o azul chegando no violeta. Cada átomo tem uma assinatura diferente, né? Isso pode ser... Isso tem várias aplicações, né? Isso é utilizado, por exemplo, para estudar a composição de estrelas, né? Você analisa a luz que vem das estrelas, das estrelas e você observando os espectros, você sabe o que tem nas estrelas. Se tem hidrogênio, se tem... Pode voltar para o experimento, professor Tion. E se tem hidrogênio, se tem hélio, né? E etc. Também pode ser usado para medir a velocidade das estrelas. Se elas estão se afastando do nosso sistema solar ou se elas estão se aproximando do nosso sistema solar e também calcular, né? A velocidade com que elas estão fazendo isso. Então, agora a gente pode ir lá para o laboratório. Né? Ah, você quer mostrar isso aqui? Alberto, talvez a gente possa fazer uma pequena pausa agora para fazer perguntas, né? Das pessoas. Ótimo. Perguntem. Temos... Na verdade, temos só uma pergunta por enquanto, né? Ou duas. Não, temos duas. O Arthur Menezes pergunta o seguinte. O elétron carrega as características do átomo quando saem... Os elétrons carregam as características do átomo quando saem ou, ao sair, torna-se um elétron genérico, independente do tipo de átomo. Ou seja, o elétron é sempre igual, independente do átomo de origem? O elétron é sempre igual, mas a energia que ele carrega, né? É diferente. Se você arrancar ele de um lugar, né? De ele fazer uma transição, o... ele faz o efeito fotoelétrico, ele está mostrando justamente isso, né? Quanto... Se você usar com uma... Iluminar com o menos de onda azul, mais energética, ele vai pular mais longe. Se pular com vermelho, ele pula mais... ele tem uma velocidade menor, uma energia menor, né? Então, ele carrega a informação de onde ele veio, né? Esse fenômeno, né? Ele também é utilizado numa técnica que nós temos em equipamento aqui, chamada... XPS, X-ray Photon Scattering, alguma coisa assim. E... Onde o... o eletro... O sistema é bombardeado, né? Com... Com raio-x, e... E os elétrons são expelidos e medindo, né? A velocidade com que esses elétrons são expelidos, você sabe de onde eles vêm, você conhece, você sabe de que átomo que eles vieram, né? E com isso você pode determinar a composição de um material, né? Você pode... Você pega esse material, ilumina, faz... Bombardeia ele com raio-x, os elétrons são expelidos, medindo os elétrons, eu posso dizer o que que tem naquele material. Se tem carbono, se tem cálcio, se tem hidrogênio, e quanto de cada coisa tem, né? Esse é um laboratório que hoje, infelizmente, a gente não vai mostrar, mas que tem aqui no CBPF. E o Guilherme agora vai estar mostrando um outro experimento, tentando, né? É o experimento que está descrito exatamente no... na figura que está na apresentação do Pink Floyd. Está vendo? A lâmpada, o que ele está segurando é uma rede de difração que faz o papel do prisma, né? E ele está mostrando para vocês ali, filmando, como a luz está sendo o espectro daquela lâmpada, né? Que ele está mostrando. Que eu não sei qual é. Hidrogênio? É. Nitrogênio. Nitrogênio. É uma lâmpada de nitrogênio. Tem um gás nitrogênio ali. Ele está aplicando uma alta tensão, né? E fazendo que a luz brilhe, né? Essa luz brilhando, está sendo espalhada pela rede de difração. Exatamente como a figura do prisma lá da camiseta do disco do Pink Floyd, né? Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Os mais novos talvez não, mas certamente já viram muito dessa figura por aí. Então, vocês podem observar como esse experimento é feito, né? Esse aqui é para mostrar exatamente como o experimento é feito. o outro é um... A lâmpada está toda lá dentro, tem todo um sistema, né? E ele é mais brilhante. Esse tem uma energia mais fraca. Mas acho que vocês estão conseguindo ver aí. Então, agora a gente pode ir lá para o laboratório, né? Do CBPF, que é o laboratório de ressonância magnética no pé. Eu preciso disso aqui para saber onde é que eu estou. Eu vou recompartilhar os slides, tá, Roberto? Quando você chegar lá, já está no ponto. Valeu. Então, pode ir para o Jóis de Norte. Eu, tá bom. Tá bom. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto